Quais foram os temas cobrados pelo Enem nos últimos 10 anos? Vou fazer uma retrospectiva com vocês e vamos analisar aí o que mudou, qual evolução e pra qual caminho aí o Enem vem andando, né? Que movimentação a redação vem trazendo pra gente? Quais são os ensinamentos que a gente vê com o passado pra gente, então, pensar no futuro? Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português e redação aqui do Redação Online, a nossa melhor, mais linda e amada plataforma de correção de redação. E hoje eu vou trazer com vocês aí uma perspectiva dos últimos 10 anos de Enem. Conta pra mim aí se você já fez o Enem. Você já é um desses que fez o Enem há muitos, muitos e muitos anos. Eu fiz o Enem, cara, em 2008. Pouquinho, logo ali, lá em 2008. E você, você fez o quê? Já tô pegando aqui pra vocês, ó, os possíveis temas. Você fez, possíveis temas não, né? Os temas passados. Você fez quando? Você fez em 2017? 18, 19, 20, 21, 22? Qual foi o tema que você fez? Qual foi o tema que marcou você? Qual foi o tema que você achou mais difícil até agora? Eu sei que o Enem, ele sempre surpreende. E ele vem numa caminhada aí, cada vez mais silenciada. Por isso que entender quais são os últimos 10 temas vai te dar muitos insights e te ajudar a melhorar para os próximos. Já aproveita que você tá aqui comigo, deixa o seu like, ativa as notificações e fica por dentro aqui do Redação Line, porque toda semana tem vídeo novo pra você. Além do nosso site, que tem a nossa plataforma de correção de redação, porque você sabe, né? Correção leva à perfeição. E agora, bora lá para os últimos temas. E eu peguei aqui pra vocês, vamos lá, desde 2012, né? E aí a gente faz uma perspectiva agora, 2011, até uma perspectiva de 2021, na verdade. E a gente faz uma ligação também com o aerogoverno. E qual foi o tema? Pra ver se tem uma linha lógica aí em relação a isso. Aqui, ó, tá? Peguei aqui pra vocês. Aqui em 2011, teve o seguinte tema. Viver em rede no século XXI. Os limites entre o público e o privado, tá? Então trazia as ideias de rede social que você pode ou não expor na rede social. Um tema super atual, super em evidência, tá? Foi muito legal, não causou dúvidas, né? Não causou grandes dúvidas. Foi no governo da Dilma Rousseff. Depois, em 2012, a gente teve aqui, ó. Movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Já causou dúvida quando a galera não sabia o que era imigração. Imigração é quando alguém vem de fora, tá? E entra no Brasil. Então, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Percebam que aqui a gente não tem desafios. A gente não tem essas palavras-chave de gatilhos, né? Depois, 2013. Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil. Aí a gente já teve efeitos, tá? Então veio a Lei Seca. Uma super polêmica. Não podia tomar mais nenhum gole. Começou a gerar pânico, medo. Mas trouxe uma perspectiva muito boa. Números, índices, as blitz que foram mais potencializadas. E aí era uma época, assim, de super... Falava-se muito nisso. Então, o governo aí pegou esse gancho de um assunto super polêmico atual na época. E colocaram. Percebam que a gente tem já três super atualidades. Nessa época lá atrás, 2011 a 2015, o Enem trazia um pouco mais de atualidades. A gente pode pensar assim. Depois, em 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Um tema que foi super confundido. As pessoas confundiram a ideia da publicidade de vender pra criança com a ideia de usar crianças em propagandas. E aqui a gente teve, assim, uma grande polêmica porque as pessoas se confundiram muito, né? Os candidatos se confundiram muito. E aí levantou uma primeira bandeira de... Será que o Enem realmente é para o público? O estudante, o candidato tem condição de interpretar? E aqui gerou uma primeira grande polêmica. Depois, em 2015, a gente já começou com a ideia de perspectiva do problema. Porque até então era mais atualidade. Aí agora entrou o gatilho que foi... A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então a gente pegou um problema que perdurava desde que o Brasil... É Brasil. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil. Tá? A violência contra a mulher. Diferente de a gente falar de lei seca, publicidade, que não eram problemas de tantos anos, assim, históricos. Não era um problema histórico no Brasil. E aí a gente já pegou aqui um problema histórico. E nessa linha, depois quando foi para 2016 e em diante, a gente continua essa perspectiva. Aí veio... Já era o governo do Michel Temer em 2016 e veio... Caminhos para combater a intolerância no Brasil. Assim como violência contra a mulher, intolerância religiosa, desde que o Brasil existe. Tá? Então, por que eu falo desde que o Brasil existe? Vocês vão dizer, chai, mas isso é desde que o mundo é mundo. Tá? Mas aqui a gente fala no Brasil. Só para dizer para vocês uma medida histórica, tá? Para vocês entenderem. E aí a gente vem. Aí teve 2017 com duas aplicações. A primeira, tá? Trouxe... Três, na verdade, da aplicação em 2017. Mas a primeira trouxe aqui, ó. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Desafios para a educação... Para a formação educacional de surdos no Brasil. Trouxe um problema silenciado. O que eu falo disso? Não é um problema que vem desde sempre. E não é um problema que era atual. Mas era um problema silenciado. Em que momento o surdo é olhado na sociedade? Um pouco. Então, um problema silenciado. E aí trouxe à tona o silenciamento. Problemas silenciados. E a gente entrou numa outra perspectiva. Aí a gente teve, em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Também um problema que acaba... Não, é uma atualidade, mas é um pouco silenciado. Tipo, eu sou manipulado? Não. Mas trouxe à manipulação. Aquela questão dos patrocínios. De você ter as hashtags. De você receber, enquanto publicação, algo que era direcionado para você. Também levantou uma super bandeira. E aí a gente, encerrando a era, Michel Temer. A gente entra em 2019, 2020, tá? Que a gente tem. É 2019. A democratização do acesso ao cinema no Brasil, já no governo do Jair Bolsonaro, que é o atual presidente, né? Do momento. Então, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Também um problema, assim, silenciado. Porque não era uma grande notícia, visto como um grande problema social. O acesso ao cinema. O acesso à cultura, né? Ou olhar para que muitas pessoas não tinham acesso ao cinema. Não parecia um problema social do Brasil. Mas estava lá, não era muito falado e apareceu. E aí, em 2020, a gente entrou com o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. Super preconceito. E super também silenciado. Não fazia... Se a gente pegar grandes reportagens, não acontecia uma grande fala sobre isso. Uma grande movimentação, né? E em 2021, quando a gente teve a questão do registro civil. A invisibilidade, né? E registro civil, o direito à cidadania. Então, percebam que a gente veio de atualidades e a gente acabou entrando muito em silenciamento. E hoje, a gente consegue dizer, enquanto perspectiva de Enem, que a gente vai trabalhar na ideia do silenciamento. Problemas que são silenciados. Problemas que não estão no radar dos grandes problemas da sociedade. E é isso que a gente prospecta para o Enem de 2022. 2023, 2024, se não houverem, claro, mudanças. Então, é importante para você parar, repensar, estudar esses temas que já caíram, né? Não que vá cair novamente, mas eles podem ciclar e vir de uma maneira diferenciada, de uma maneira, agora, talvez, silenciada. E praticar. A prática da redação do Enem é sempre muito importante para você. Então, pratique aqui, pratique dentro das nossas plataformas. Pratique redação, tire o momento da semana e pratique. Porque é importante para que você melhore e para que você entenda a perspectiva aí de Enem. Eu te espero na nossa próxima aula. Um beijo.